Márcio Aurélio é viciado em TV e no dia em que ele sentiu aquela dor no peito, logo lembrou de uma famosa série de médicos. Pensou que poderia ser curação e pediu ajuda para familiares. Ainda bem que não era nada demais, mas Márcio Aurélio fez a coisa certa, afinal, existiu o risco de ser uma doença grave, como o infarto do miocárdio, que começa com uma dor no peito. Uma dor intensa e prolongada, aliada a uma sensação de peso ou aperto no tórax. Outros sintomas são a falta de ar, suor em excesso, palidez e alteração dos batimentos cardíacos. A mesma dor no peito ainda pode ser angina. E a mesma alteração dos batimentos está relacionada às arritmias. Por todos esses riscos, Márcio Aurélio precisa sair da frente da TV de vez em quando. Ele deve praticar mais atividades físicas, manter uma alimentação balanceada, além de controlar fatores como diabetes, hipertensão e, principalmente, parar de fumar. Porque se tiver uma próxima vez, pode não ser um mal-estar. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed